No lindo desafio de gerações que marcou a inauguração da cobertura da quadra principal do Lira Tênis Clube no dia de ontem e vitória foi da experiência. Márcio Carlson, ex-tenista profissional de 41 anos e que iniciou sua trajetória na escolinha do Lira em 1988, venceu o jovem promissor Eduardo Ribeiro, de 18 anos, que iniciou seus treinos no Lira em 2013 com parciais de 6'3 e 6'1. Essa inauguração de ontem faz parte da vasta agenda de celebração dos 90 anos do clube, que faz parte da nossa história. Em outubro teremos grandes festas no Lira. Legenda Adriana Zanotto